Olá amigos, aqui é aquele cara Continuando a nossa série Let's Play do Scorn Aqui do Xbox Series S O jogo está disponível no Game Pass No finalzinho do vídeo passado a gente conseguiu Pegar essa arma aqui Mas honestamente a gente precisa Até mais do que pegar ela Aprender a usar Porque ela não está disparando Então enquanto eu aprendo isso aqui Eu já peço para você ir deixando um joinha no vídeo E se você quiser ver como é que a gente chegou aqui Dá uma olhadinha na Deve ser para aqui O que ele faz, eu não faço ideia do que a gente está trocando Tipo Ele abre ali e tal Mas enfim, tem link na descrição Para todas as partes anteriores da série E Cara O que será que a gente precisa aqui R1, R2, LB O próprio Y abre e fecha Aqui A arma O B Cancela também O A Não parece fazer O que significa que a gente muda aqui Para o lado É que ele não está disparando Ele tem os comandos ali Correr Arma 1, 2, 3, 4 Com o D-PED Recarregar ou alternar É com o X Tá Ah, agora foi Por que você viu aquela outra tela Então, nossa Olha o tempo Que a gente perdeu Desse vídeo Só para aprender A botar munição na arma Mas Mas agora botou, né Não sei muito bem Como é que está desenhado Esse bicho acabou com a gente Da Da outra vez Ah Bom É, tinha bicho atrás também Ok Que gameplay aqui De excelência, né Maravilhoso Você chegar e E tomar uma dessas Na cara E o continue Como a gente Passou no vídeo Anterior É um negócio que era Lá pra trás Assim Tipo Terrível Tentar ver se eu Pego a arma E aí Volto pra Encher a vida Em algum canto Sei lá Tem que ter Porque isso aqui Não vai dar Tem que ter Ah, eles acordaram ali Vamos ver se a gente consegue Voltar Se algum deles Está Seguindo ali Ah, acho que não Aí cara Honestamente Rodar pra Qualquer canto Na esperança De ter uma Uma vida Ou sei lá Sei que a gente já Veio daqui Mas Se de repente Deixasse usar Alguma estação De novo E aí E aí E tem que tentar decorar um caminho para voltar ali também. Ah, aqui ó. Tem nada aqui? Podia dar, né? Ó, vai ter inimigo ali, não vai. Vai tomar um tiro e vai cair, como sempre. Acho que é a pior parte que rodou isso aqui para nada. E não tem outro caminho aqui. Se eu não deixasse mexer ali. No mínimo torcer para os bichos terem sumido ali, mas não vai ter acontecido. Bom, ou será que sumiram? Se der para mexer aqui, está ótimo. Ah, mexeu, né? Sei lá como, sei lá porquê. Ah, qual é a desculpa para... Ah, tá. Tem que ir. Botar esse aqui para cá. Ué, não? Ah, não entendi. Não é para deixar todos acesos ali? Não. Achei que era essa meta ali. Não. Achei que era essa meta ali. Da um medo de explorar ali, mas... A gente vai ficar todos apagados Daí nada Ah, mas da pra acender o de baixo ali também Eu só não sei como, né É, mas esse puzzle aqui não tá certo ainda não Tem que... Não, não, não Cara, qual é o critério pro do meio Tá aceso nesse segundo É puramente o negócio Ficar pra direita ali, deixa eu ver É, né Acho que é isso mesmo Eles estão com dois de distância Um, dois, será que é isso? Deixa eu ver É, tipo, eles estão rodando Iguais É, tipo, eles estão rodando Ué, agora não acende ali em baixo né? Hum, tá. Por que que o de baixo agora ficou certo? Pô, mas seja como for, agora só precisaria acender o... a questão com o que? 1 de distância né? Ae, sei lá qual foi a lógica disso aqui tá? Pra ser a menor ideia vai... mas foi. Ah, agora mandou embora. Sei lá porque. Aquilo ali. Algo foi aberto aqui. Não, vamo embora. Vamo voltar então. Ah, putz inimigo ali. Não dá pra gravar não? Não. Não. Então sempre ele vir pra cá e... E dar uma driblada então em todos eles. Ah, todos esses tiros foram ruim. Ó, dois tiros não resolveu? Ah, correndo desespero ali. Tomara que ele tenha salvo depois do puzzle. Se tiver salvo depois do puzzle não... Não tem muito problema não. O que que o jogo vai considerar aqui? Ah, tá depois do puzzle. Ok. Tudo bem então. Eu não preciso mais fazer essa... A maratona de pegar arma ali e tal. Isso já... Já ajuda bem. Nem, nem me incomoda agora não. Pior coisa ali já... Já passou. Aí agora ele vê... Pra onde é que tem que ir. O que que abriu ali. Não sei se é só voltar tudo. Isso foi até meio fácil eu acho. Tem que atirar direito só né. No que eu atirei direito ele... Ele foi. Calibrar a mira. Dar um headshot ali. Não precisa nem entrar ali também. Cadê o... Qual o bicho que nasce? Esse aqui. Foi. Ah, eles estão atirando ali ó. Esse é o seu problema. Isso. Enfim, voltamos. Aí tipo... Aqui vai dar pra fazer uma coisa de novo? Vai. Tá, abriu a passagem. Um andar de baixo ali. Tá, abriu a passagem. Vamos ver. Ó. Tem até nunca mais aí. Pra esse andar. Esse aqui é o túnel que entrou. Ah meu Deus. O jogo vai virar... FPS agora né. Tomou gosto pelo combate O problema dele botar tiro é que ele não é um bom jogo de tiro Olha ali a conta Ainda vai meio teleguiado o negócio Agora não tem nem bala suficiente Não tem vida, não tem bala, não tem nada Se ele volta do elevador ou volta adiante O que ele vai fazer? Tá, do elevador Ele não é tão ruim com o checkpoint Ele é ruim com a situação em que a gente está metido É uma corridinha aqui Parece ter nada ali Ah, é outro puzzle ali Ah, desistiu de mexer? Não, está mexendo Ah, cara E é um puzzle parecido com o outro ainda A versão mais difícil do outro e eu não entendi Ah, lógico Ah, tipo em cima ali Ele tinha conseguido deixar tudo a ser Ah, lógico 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 Tem que conseguir entender qual é a lógica disso aqui, tipo ele tá aceso ali Acendeu todos menos o que importava O que é que é o que é? O mais estranho pra mim é que eu não sei como fazer o debaixo acender, esse aqui que eu estou rodando agora É tipo a parte ali de debaixo está certa mas e aí? Ele consegue? É, ele consegue impedir o outro de rodar então Ah talvez agora só com um de cima a gente possa tipo, chato que o outro roda ali também Ah até acho que está perto da solução Ah foi, ok O problema é que deve ter mais disso, depois eu não faço a menor ideia de qual é a lógica Ah se quiser descer isso aí Não vai descer? Tem outro treco atrás ali, sei lá o que está rolando Ah, ali tem vida hein Ali mas A gente conseguiu dar uns tiros bem dados nesse bichinho Caiu? Não, está ali Putz, tem outro Encheu agora Ah, esse aqui foi Mas está lá de novo Foge Foge Ah cara, vamos tentar pegar aqui Não vai dar Ah Na hora que ia poder encher a vida Então a gente tem que correr primeiro para a vida ali E depois para o puzzle se tiver que fazer de novo Idealmente Idealmente a gente poderia considerar que a gente completou o puzzle de novo né Veio mal Veio mal a gente pegou o negócio É né Tá, completou Ah cara, mesmo com ele do lado hein Tem Não tem muito problema não hein cara Ah, tá Vai ter que ser ligeiro, mas vai poder encher a vida E o puzzle está resolvido Então Está de boa Nossa, a gente vai atirar bem aqui já Olha Ah Pegou esse, vai corre 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 Já estou ouvindo o barulho de manhã Aqui é um terceiro já Tem que atirar em dois E aí eu acho que é driblar o terceiro Tem que atirar em dois e aí eu acho que é driblar o terceiro Ah Vai ter que tentar, tem nem o que fazer Olha Olha o bicho do lado ali já Receber a animação toda Para Para apanhar depois Tentando Tentando Olha Olha Encher a vida A gente encheu E aí se der para Já botar ali o último elevador Vai liberando a frente E atrás E agora não tem Tem Mais munição Vou ter que usar só uma Arminha que tem aqui Vou ter que usar só uma Arminha que tem aqui Vou até vir para trás Primeiro O que ele tem para a gente aqui? O que ele tem para a gente aqui? Ah Ah Bom Esse barco Zarpou agora Já não tem mais o que fazer nele Ah A gente está mexendo nisso aqui Tipo Há muito tempo Há muito tempo Já Nem sei mais O que é Nesse ou no outro Bom 1 2 2 2 3 O que a gente faça aqui? Ele não põe ali mas não vai mais para a direita também então Talvez em outro andar? Mas ele leva junto isso? Deixa eu ver Ah leva Deve ser ele Isso Ok É só até confirmar se do outro lado não Não, deve estar resolvido Deve ser isso ai Vai dar para usar isso aqui? Ah É até conquista 80G Por caminho construído Deve levar agora para uma área Totalmente nova Muito custo Ah, não perdi o timing da parada abrir Vai fazer o que? Ficar rodando? Vai É, oi de novo para a entrada ai Ok, ta Vai Ela tem que sair rapidinho aqui Vai, vai, vai Boa Cara A pior parte do jogo Foi aquela ali Tão É Akinha Que Está E Que 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 por vez para a quantidade de inimigo que tem, pelo menos depois de muita demora eu passei não sei se você entendeu os indicadores visuais Ah tá inimigo ali, você vai andando para o nada com coragem, com vida, ajudam ali mesmo ali não interagem ainda é real, tipo, boi ele algum item que não tem ainda o que a gente ignorou em termos de caminho aqui ramificava? acho que sim não, o ramificava meio em vão aqui é a munição que a gente pegou onde a gente veio não é muito grande essa área não é? não é? não estou achando outro caminho que de repente pudesse ter outro item, não? alguma outra coisa depois a gente até vai ali para baixo mas... sei lá agora eu nem estou conseguindo ir para lá de novo não tá, isso aqui é para cá mesmo seja lá o que for, muito provavelmente é daqui para frente não é? não serve de nada né? tirar o bicho dali tirar o bicho dali ah vai saber podia ter uma rota ai no no meio dos órgãos ali e tudo no meio dos órgãos ali e tudo caramba bom, pelo menos agora ele ele abriu o caminho e falar que aqui ó, agora que ele abriu esse caminho para cá acho que esse vídeo fica de bom tamanho que já bate aquela fadigazinha a gente sofreu muito lá no no tiroteio e tal então já vou deixar esse episódio da nossa série por aqui agradecendo como sempre aí o joinha, os comentários e compartilhamentos de vocês se quiser ver mais vídeos de discord por aqui não esqueça de dar uma interagida aí com o vídeo e a gente se vê na sequência valeu galera, um abraço e até a próxima